Mais uma partida entre Petronja e Arlindo Petronja e Arlindo Aí o de banca O jogo é pequeno, hein? Vou colocar uma pergunta Arlindo, não é? A partida continua Ei, ei! Provinha dele, troca a roupa, troca a roupa Eu vou matar aqui, não sei Não, 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 não Não, 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 não É bom, ué Fica aí pra vocês Tá no barameiro Aqui tá bom, não, pois Aqui é o vivo aqui, brincando, que boa Vem a circulação lá pra vocês É, é que você resolve na história, né? É, vai Oi, tem uma jogada, menino Tá indo De branca, de branca, de branca, de branca Vamos jogar um jogo agora mais sério, né? Esse é o Arlindo, hein? É mais jogado Agora você fechou o jogo, vamos ver o que ele faz agora Um jogo muito bom, bem jogado Um jogo bem pensado Vamos ver É que tem um jogo, né? É que tem um jogo, hein? É, agora você fechou o jogo, mas agora não tá tão fácil não O jogo bem jogado Olha aqui, não posso O jogo bem jogado O jogo bem experiente O jogo que eu posso Eu vou jogar pra dentro Agora eu venho a jogar O jogo bem jogado Mais uma vez, mais uma vez O jogo bem jogado, bem arriscado E deu certo, meu amigo Muito bom, e aí, Petrônio Deu uma boeira nessa partida? Não deu uma boeira, porque esse jogo Deu uma boeira, porque esse jogo ainda Deu uma boeira, mandei partida Isso aí, Petrônio Isso aí, Arlindo Mais uma vez, meu amigo José Eu ando aqui no canal